Esse enredo eu já vi, ele vai se repetir Não tô querendo fazer nada pra impedir Eu e você na cena corporal, num papel de casal É acendendo aquela chama que queimar a cama Espalha no quarto inteiro, esse roteiro eu já sei de cor E cada vez que a gente ensaia, fica melhor Nosso romance é romance de novela Daqueles que só fazem o circo pegar fogo E depois de tanto tempo separados O amor fica até mais gostoso Nosso romance é romance de novela Daqueles que só fazem o circo pegar fogo E é cada recaída nos convencendo Que vale a pena amar de novo Vale a pena amar de novo Acendendo aquela chama que queima na cama Espalha no quarto inteiro, esse roteiro eu já sei de cor E cada vez que a gente ensaia, fica melhor Nosso romance é romance de novela Daqueles que só fazem o circo pegar fogo E é cada recaída nos convencendo Que vale a pena amar de novo Nosso romance é romance de novela Daqueles que só fazem o circo pegar fogo E é cada recaída nos convencendo Que vale a pena amar de novo Vale a pena amar de novo Que vale a pena amar de novo